E aqui quem fala é o Gabriel e hoje vamos jogar mais um pouco de Laptos World Ai morri, tô quase morrendo, me ajuda, bora aí, morri Não, caguei pra você aí ó, vidinha Hoje eu tô aqui ó, vou dar um olézinho ninho Mô, assim, assim, ah, não sabia que eu tinha pinha não Ó, vai quebrando tudo mesmo, porque a gente é vida louca no mínimo nenhum Tu, esquece de se inscrever no meu canal, sou um vida louca Que morreu Não, não pode fazer rir nenhum Ah Vem, vamos para o mundo, o meu cone risoto Ah, velho, eu não consigo não Galera Gente, desculpa por não ter gravado o vídeo durante algum tempinho É porque normalmente eu não arrumo muito tempo Eu só fico às vezes na casa da minha mãe Então, eu vou ir, me desculpem Ah, não caixa porque é um negócio muito louco A gente pega mais um negócio muito louco Corre Que as abelhinhas tão vindo Nossa Dei mó como aqui Olha esse bichão no que foi Ah, velho, só dá pra ter uma pecadela A cara da mulher, tipo É o quê? Isso é esse capítulo antigo assim Não Assista hoje o capítulo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Orphans da Terra Como assim? Terra do... Não, a Terra criou uma creche e vocês estão dentro dela Bom, não sei se o Orphans significa isso Ah, velho Oh Oh Não, não quero dizer isso Que, 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 que nojo Bom, é que eu tenho que guardar pinha Porque pinha é muito bom E pinha é essencial numa batalha Como assim? Agora eu não gostei Sou batata pecadela Ah, velho, como assim, mano? Tá, 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 tô, 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 tô Galera, vai pra me dar uma dica Eu não tenho no YouTube Mas, mãe Gente, feliz dia dos pais aí pra vocês Ah, ah, ah Manda um abraço pros seus pais lindos Fala que fui eu que dei, tá? Fala que foi o melhor YouTuber do mundo que deu Só que, não, 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 não Não pode Não tem graça de conta se eu contasse Você tem pé no pássaro Pé na fuça no pássaro Por que tá escrito NERG Sabe que daria o que gostaria que dei assim? Fum, fum Nossa, que foi isso? Um compito muito louco Muito louco, muito doido E eu ganhei, pronto Falou Oi, gatinha Como assim? Eu não consegui outro Mãe Mãe Mano, eu quero mais maconês Vai, vamos nesse tal aí de NER NER? Não sei lá o que que é NER Mano, já comecei a perder uma vida É isso que eu tô entendendo Eita O cara me deu um tiro Filho da mãe E pior que eu tô com vida infinita Tô com muita vida infinita Eu não consigo morrer Como assim? Mãe Agora a gente corre Corre mais um pouco Aí corre mais E corre Aí vai Aí pula Aí pega As mina Do maconê Muito louco Muito louco Hashtag Homenagem Meu papai Quem disse Muito louco E morreu Nossa, mano Quase que eu morro assim Porque meu dedo travou E... Agora morreu Agora eu não tenho mais chance Não, não, não O que que tá Acontecendo Minha gente Minha gente bonita Corre Mentira Que tá um bichinho aí Não pode Ah, mano Agora eu tô babo Saiu meio traião Tô no mundo, tio 3, 2, 1 Joguei aquela pinha Porque Porque Eu sei que daqui a pouco Vai ter um pássaro Então eu já Matei o pássaro Que mentira Mais cabeludo Oh, louco Agora sim Peraí Que eu sei que aqui tem um E deixa eu aparecer Pra eu matar E foi Mano, é muito assustador Este bicho Quase que eu morro Aqui, ó Que que é nervo Vamos ver o que é nervo Só consegui um negócio O tadinho Dos negócios Mano, não tem Por que tá escrito Nero ali Não é pra senero Não tem Nero Caramba, mano Foi Foi muito louco Minha mãe ia adorar Estar neste lugar aqui Porque tem um monte de desamantes Mano Pode não Aí já vai Aí você pega E ele tá aqui E Gente, não dá Não dá mais Não dá mais Não dá 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 Morrem Seis maneiras Não dá Não dá Não dá Não dá Aqui, ó Olha, ó Eu sei, qual é Isto daqui Isto daqui Dois um nove Um patinho Ali O patinho O patinho Tá perseguindo Todo mundo Levou a caquinha dele E foi Morreu É o patinho É o patinho Olha o patinho De novo Olha o patinho Olha o patinho O patinho Ganhamos Ganhamos Olha, vamos ver Eu gosto desse Um game Que a gente faz Eita, poxa Peraí que agora Tem que virar o celular Pegou Nossa, a escada Se mexe Olha o patinho De novo Mano Patinho Tá em três Morreu Morreu Soltando uma Bufinha Ali Um, dois Não Caiu Morreu Tá bom Já vi Morri Não pensei Se jogar Nunca Não Agora Também Acho que Eu sou muito Doente Não sei Entender A língua De códigos Preciso Muito Buu Out Journey Man É o nome Dele É o nome É o nome Declap Isso Está durando demais Estão durando demais Esse Ah, como assim? Ah, como assim? Ó, vou usar a minha dica. Você clica nesse negocinho aí. Você não precisa assistir todo o vídeo pra sair. É, só que agora não dá pra sair. Será que é a Ramona? Eu já sei que eu deveria usar o que eu tenho. É, o portão, né? Nossa. Vai quebrar o aleatório, né? Eu já sei que eu tenho. Do you... Do you eat yourself? Não, 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 não. Não me mate, não me mate. Não, 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 mãe, não. Não, não, não. Não, não, não quer me matar, mãe. Como assim? Como assim? Não, não, não. Gente, por que? Desculpa eu não ter mais gravado Minecraft, porque não tá mais. Eu perdi tudo. Que tal esse Run Race? Que lindo é Run Race? Você gosta de Run Race? Não, sabe? O nome é... Run Race significa corrida de correr. Não, imagina. Você vai na corrida pra comer. Aqui onde eu tô? Ó, já tô em primeiro lugar. Não sei como, mas eu tô, né? Ó, já consegui ir. Faz. Nossa bota faz muito barulho de pum. Ó, já dá pra fazer aqui, ó. Faz. Galera, me ajuda. Me ajuda. Vem cá, alguém me ajuda. Atrapalhei eles, hein? Não. Não. Não, não. Maconeghi. Maconeghi muito amiguin. Não pode, Maconeghi. Não, o Gabs Deadpool não será eliminado. Porque o Gabs Deadpool é muito divertido. Só que se o Gabs Deadpool perder, ele vai perder. E ninguém gosta de perder. Né, Marina? Se você conhecer esse canal. Ninguém gosta de perder. Morre. Columbre. Passa aí. Tum, tum, tum. Tum. Pede um loop. Como assim? Você já pede um iFood? Pede um loop? Olha aí. Tem um corpão bombadão esse daí, ó. Vamos lá. Dois corpão. Bombadão. Bombadão. Let's go, Toco. Vamos lá. Vou te pegar. Vem cá. Posso que esse pessoal aí que tem skin de noob só tá nessa sase aí porque skipou o level. Ó, já consegui, pelo menos. Consegui um pouquinho aqui, ó. Consegui. Não, não. Eu nunca consigo. Não. Eu nunca consigo fazer isso. Já morri, ó. Não adianta nem tentar. Olha, já morri. Só minha ideia, falou, te amo. Já que não. Não, não. Mãe, vou passar nível. Não dá pra passar nível. Vou custar muito caro. Gente, quero brincar com o laser com a minha gata. Não tô pegando isso, assim, ó. Gente, já volto. Voltei. Olha o laser que a minha mãe comprou. Aqui, ó. É. Cê clica no botãozinho de cima, vai ter uma luz. Aí vai clicar no de baixo, vai ter uma luz pra ver nota falsa. E pra ver machucado. Gira essas coisas também. E depois tem uma lancada. Laser com a lua. Vamos ver se ela brinca. Oiê. Aqui, ó. Já tá... Curioso. Vamos ver se ela... Chega a tentar bater no laser. Gente, sim, eu tô com a lua. Tá bom, gente. Não deu pra gravar muito nesse vídeo. Porque... É que eu acordo cedo, então... Tá na minha hora de dormir. Eu sei que... Eu... 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 Eu sei que eu dormi, sim. Eu... Eu queria acabar esse vídeo, mas eu não posso. Então falhou, falhou. Com vocês. Se inscreva no canal, se não me aloca. Pode. Eu tô com a lua assim à noite. Eu tô com a lua assim. Eu tô com a lua assim. Eu tô com a lua assim.